A Turquia voltou a ser palco de um atentado atribuído ao grupo Estado Islâmico que visou pela primeira vez um grupo de turistas estrangeiros no centro de Istambul. Pelo menos oito alemães e um peruano faleceram depois de um bombista suicida ter flagrado uma carga explosiva na zona turística de Sultanahmet, no centro de Istambul. Uma testemunha do ataque afirma que de repente viu uma grande explosão como um terremoto que fez tremer o chão, vi cadáveres e pessoas feridas deitadas no chão. Poucos minutos depois a polícia selou a área numa atmosfera de pânico. O ataque, que não foi reivindicado, visou um grupo de turistas estrangeiros provocando igualmente 15 feridos, dois dos quais se encontram em estado grave. Uma das vítimas hospitalizadas, um turista noruegues afirma que os médicos dizem que vão poder voltar a andar e isso é uma boa notícia. A ação ocorreu às 10 horas locais numa zona frequentada diariamente por milhares de turistas estrangeiros a Istambul, entre a Basílica de Santa Sofia e a Mesquita Azul. Segundo o primeiro-ministro turco, o atacante seria um homem de 28 anos de nacionalidade síria, nascido na Arábia Saudita e que teria entrado no país no início de janeiro. Apelo a toda a humanidade, precisamos de reagir com solidariedade, com união, face aos ataques de Ankara e de Istambul, como fizemos após os atentados de Paris, afirmou a Amet Davotoglu à saída de uma reunião de emergência do Executivo. As autoridades turcas tentam agora apurar se o ataque teria como objetivo cidadãos alemães quando a maioria das vítimas mortais eram turistas do país. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão desloca-se esta quarta-feira à Turquia, depois de Angela Merkel ter condenado o ataque. Os terroristas são inimigos de todos os povos livres, são inimigos de toda a humanidade, quer estejam na Síria, Turquia, França ou Alemanha. É exatamente esta liberdade e a nossa determinação em combater estes terroristas junto aos nossos aliados internacionais que vai prevalecer. A Alemanha, assim como outros países europeus, emitiram alertas para que os seus turistas redobrem a precaução em locais públicos na Turquia, quando Berlim não exclui a possibilidade de novos ataques no país. O atentado de ontem é o quarto atribuído ao Grupo Estado Islâmico desde junho, pouco depois de Ankara aliar-se à coligação militar que combate o grupo armado na Síria.